As promessas do Pai vão se cumprir Na Tua vida Não importa o que a realidade diz Viverás o melhor de Deus Que está por vir As promessas do Pai vão se cumprir Na Tua vida Não importa o que a realidade diz Viverás o melhor de Deus Que está por vir E serás uma grande nação Abençoado por onde quer que for Tua família prosperarei Contar-se pode as estrelas do céu Assim será Tua descendência Levanta Sai da canela Busca o milagre que tens Desenvolvido Desenvolvido Para Ti E verás que eu sou O que sou Viverás o melhor de Deus Viverás o melhor de Deus Exemplar Exemplado por Ti E verás que eu sou O que sou Filho meu E serás uma grande nação 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 Exemplado por onde quer Dentro Que eu sou Revolvido E serás uma grande nação 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 E verás que eu sou o que sou teu Deus Levanta, sai da tua tenda Busca o milagre que tens Reservado pra ti E verás que eu sou o que sou Filho meu Levanta, sai da tua tenda Busca o milagre que tens Reservado pra ti E verás que eu sou o que sou Filho meu 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 Amém.